Vodka, água de coco Pra mim tanto faz Tudo, 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 tudo Eu quero mais Isso é vida Tem um pouquinho de vodka aqui também Eita Bebi metade Pensei que era vodka, mas isso é Azeitona, que vocês chamam? Azeitona? Não Azeitona mesmo Olá povo brasileiro Aqui de novo Gringa vai te contar Para quem ainda não me conhece Meu nome é Dita, eu sou da Polônia E mesmo por enquanto Moro na Polônia Gente, hoje clima bem interessante Porque sextou Gente, e a festa vai rolar Na minha casa só dia de domingo Porque todo mundo está trabalhando Mas eu não, gente Eu curto vida até com azeitona Fazer o que, né, gente? Saúde, gente Saúde, saúde Se minha família vai ver aquele vídeo Vai se horrorizar Já a minha ideia Meus fofinhos Como é vida Uma pessoa que mora na Polônia Como é mesmo Aquilo esquema de beber Aqui Se vocês querem saber Como é mesmo Assistam Até o final Então, meus fofos Aqui no meu canal Estou bebendo Algumas cervejas bem interessantes Tenho também Algumas cervejas Que tem 0% Sabe? 0% Quem bebe isso Sou doida não, gente, tá? Tudo que tem álcool é melhor Na Polônia Se bebe cerveja É o seguinte Tu pega um copo Um copo grande E o que falta Mesmo aqui É um suco Mulheres na Polônia Bebem cerveja com suco Sim, isso não é normal Para vocês não Mas para a gente É óbvio E também faltou canudo Já acabaram os canudos Porque assim, sabe? Aquelas cervejas Tá bom Tinha 12 Eu sei, sabe? Por enquanto Não sei nem contar Depois dessa cerveja Que eu bebi Não sei Mas, gente Eu vou fazer festa Na sexta-feira Já adiantei Comprei muitas coisas Para ter uma festa Bem agradável Por enquanto Você não vai saber Por que eu estou fazendo festa Isso é segredo Vocês vão só descobrir No dia de terça-feira Um segredo está chegando Mesmo, gente E vocês vão ficar Apaixonados pela surpresa Que eu estou fazendo Para os meus seguidores brasileiros Então, meu fofo Como que é aquela esquema De beber cerveja? Aleluia! Cerveja Cerveja Sabe quem inventou Cerveja? Polonês Polonês que inventou cerveja Porque o polonês É o bicho mais triste do mundo Quando você chega na festa Eu já falei isso mesmo As pessoas estão tristes Super sérias E quando você coloca Cerveja na mesa E vai, negão Bebendo Três cervejas Duas cervejas Homem polonês Já está acabado Brasileiro Quando começa de beber A gente está vendo ele Bebendo Seis horas da noite Até seis horas da manhã Adeus é mais Aquele bicho não está nem Não sei Não está nem ficando louco Eu acho que tem uma coisa Errada com cerveja Do Brasil aqui, gente O povo bebe Bebe E homem bebe Não muito Mas um pouquinho E fica já bêbado Dançando Cantando Eu falo Meu amigo Tenho muito triste Bora, bora Beber mais Bora beber mais Porque a tristeza Pegando Viu, povo? Então quando o polonês Vai na sua casa Tu não vai oferecer A ele água Meu fofo Nem suco Nem café Nem chá Nem ó Tu coloca já na mesa Uma cerveja Porque se não O bicho vai reclamar Como a vida está mal Porque carro dele Que comprou ontem De ontem Já é muito velho Que a esposa dele Que linda, maravilhosa Gostosa demais É já vencida Gente, o povo reclama Mas o que é um remedinho bom? Gente, a cerveja Resolve tudo Cada problema Com cerveja O povo dança melhor Canta melhor Se expor melhor Eu sei que eu sou diferente Eu chego na festa O povo fala Tu já bebeu, né? Eu falo Olha só Eu não preciso beber não Eu morrei no Brasil Mas o que está errado com você? Isso que eu já falei Morei no Brasil, né? Já falei tudo Então, meu fofo Se vocês querem custir vida Se vocês querem mesmo Ser felizes na Polônia Bebem Porque aqui sem álcool não dá Gente, sem vodka, tá? Aqui não é vodka, gente, tá? O povo polonês Bebe muita vodka Eu acho nem tanto como assim Eu acho vodka com Coca-Cola Vodka com Sprite Com uma coisa doce mesmo Que combina Mas, meus fofos Agora eu vou deixar vocês Porque hoje sextou 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 Minha casa Parece uma favela Uma bagunça Umas coisas pra lá, pra cá Não tenho nenhum copo pra beber Ah, sim Chá não Mas hoje Cerveja vai resolver minha vida E eu tô aqui na sofrência Sozinha Esperando o domingo chegar Pra ter a festa na minha casa A gente vai ter vídeo Sim Vou colocar no canal Se não Vai ficar no meu Instagram Que se chama Gringo vai te contar Vodka Água de coco Pra mim tanto faz Saúde, saúde Quantos minutos eu já tô falando? Quatro Já deu Já deu Já deu Gente, ó Eu já sei que vocês já enjoaram Eu já sei que vocês já tão desligando Falando Não dá pra contar Que é gringa não, né? Assistar outro vídeo Que é demais, né? Saúde Gente, saúde Agora Aqui é a cerveja Saúde de vocês E se inscrevam no canal E deixem o like Até me aproximar Vou contar mais pra vocês Tchau Tchauzinho E agora vou fazer o que, gente? Não vou entrar na sofrência Porque não tem Pablo Tá? Não vou me esfregar com o nego Porque não tem nego na minha casa, não Eu vou esperar Dia de Terça-feira chegar Que tem um segredo pra contar pra vocês Mas tudo bem, gente? Minha vida vai ser maravilhosa Vai ser terça-feira Eu já tô vivendo outra vida Beijos Tchau Vodka Água de coco Pra mim tanto faz Meu filho Meu filho Tem canudo sim Ou não tem canudo não? Eita Que vida é essa sem canudo? Bora colocar roxa mesmo Porque não dá, assim Ficar Sem graça mesmo Tchau Nem filho respondeu Fazer o que, né? Preocupado com a mãe Gente, eu sei Que eu sou educadora Tá? Tradutora Sei disso, tá? Ensino crianças Adolescentes Línguas Traduzo coisas Faço o papel de uma pessoa Tradutor Na fronteira da Polônia Deportando os brasileiros Pro Brasil Gente, não sei Não tem nada graça disso, tá? E eu tô fazendo aquele vídeo Deus é mais Quem merece, não? Ninguém Tchau